Heliópolis, cidade do interior da Bahia, onde deu-se origem ainda como povoado, chamado de Pau Comprido, que recebeu esse nome na época em que não havia nem habitações. José Amburana, fazendeiro e comerciante da época, que apossou-se destas áreas, onde ficava uma grande árvore, iniciando assim a prática de matar boi aos sábados, onde vendia a carne às pessoas que passavam pela região. Desta forma, outras pessoas também resolveram vender alguns outros produtos, dando início a uma feira livre, que foi usada de referência por muitas comunidades vizinhas. Maria de Marcioniro foi também uma das primeiras pessoas a habitar aquela referida região, onde era proprietária de um restaurante, onde várias pessoas passavam, vindas de outros lugares. Hoje, este local, no qual deu-se origem ao povoado, é chamado de Praça José Dantas de Souza. Com o passar do tempo, a circulação de pessoas nessa região era cada vez maior. Daí, foi construída uma igreja por Balbino Torres e seu machi. Algumas residências também começaram a ser construídas, dando origem a um pequeno lugarejo, que recebeu o nome de Novo Amparo, que era município de Ribeira do Amparo. Algum tempo depois, já em condições de cidade, foi emancipada, em 11 de abril de 1985, e ganhou o nome de Heliópolis, Cidade do Sol. Localização O município de Heliópolis situa-se na micro região de Ribeira do Pombal, nordeste do Estado Brasileiro da Bahia, próximo à divisa com o Estado de Sergipe, distante 329 quilômetros de Salvador. Antes era pau comprido, por ter uma grande árvore, que ficava ali na Praça da Prefeitura. Então, debaixo dessa árvore, era um pé de cajueiro, era onde realizava as feiras ou sábados. Então, matava um boi e vendia naquela feira, né? Com o passar do tempo, recebeu o nome Novo Amparo. De Novo Amparo, e foi se ampliando, foi construindo aquelas casas ali ao redor da Praça da Prefeitura, e a igreja. O marco principal foi a igreja, e ali foram construídas várias casas ao redor dessa árvore. E, com o passar do tempo, ela passou a se chamar Heliópolis, que é a Cidade do Sol. E os fundadores foram aqueles homens que moravam na região e foram construindo suas casas, como José Amburana, Balbino Torres e muitos outros. E, a partir daí, foram surgindo as escolas, a Praça da Rodoviária, o Açude, que tem uma história bonita também, e o hospital, o centro de saúde, as escolas, e por aí vai crescendo. E foi se ampliando, e hoje estamos aí, com a nossa cidade de Heliópolis. A população de Heliópolis cresceu bastante, comparando-se com a população do povoado que originou o município. Com isto, as festas realizadas na cidade passaram a movimentar uma quantidade maior de pessoas, fazendo com que estas exigissem uma maior organização por parte dos administradores municipais. A festa que movimenta o maior número de pessoas em Heliópolis é a festa do Sagrado Coração de Jesus, que se inicia no dia 14 do 10. Esta festa religiosa atrai pessoas de toda a região. Todos os dias acontecem as missas, tanto pela manhã quanto pela noite, procedida por novena e procissões. No final, acontecem shows com bandas locais e o coral da igreja com tucânticos. Temos também a festa do Carro de Boi, que é organizada por Zé de Miguel. O evento contou com um grande número de participantes e movimentou toda a cidade e região. E a festa do São Pedro, que é a festa tradicional da cidade e que chega a movimentar acima de 16 mil pessoas durante a realização do evento. Conta com uma estrutura constituída por dois palcos para a apresentação das bandas. Muitas oriundas da própria cidade e bandas a nível nacional. Nessa festa, já tocou grandes artistas, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Dois de Valdantas. A festa também conta com inúmeras barracas, onde são encontradas comidas típicas... A saúde de Heliópolis vem melhorando ao decorrer do tempo, tendo uma unidade básica de saúde que se localiza na rua Balmino Torres. E um fundo municipal de saúde, como o mais conhecido Farmácia do Povo, que faz a distribuição de remédios gratuitos. Foi inaugurada uma nova unidade de saúde no bairro Santos Dumont. Além de alguns postos de atendimento dos principais povados do município. Sendo uma saúde muito básica, pois faz apenas atendimento simples. Mas todo esse avanço na saúde foi fruto da emancipação política de Heliópolis. Vejetação. Por se localizar em uma área de transição hectono, Heliópolis apresenta uma vegetação de contato entre o Cerrado e a Caatinga. Hidografia. O município de Heliópolis está totalmente inserido na bacia hidográfica do Rio Real, possuindo o único açude desta rede hidográfica, o açude Pindorama. Com a extensão de 1,5 quilômetros, suas águas servem para irrigação e para... O clima de Heliópolis é tropical, subúmido, a seco, onde as chuvas caem no inverno e as trovoadas no verão. Devido a sua localização, a cidade de Heliópolis não é considerada sertão e sem agreste, que é uma faixa de terra bastante estreita na direção leste-oeste e alongada na direção norte-sul, situada entre o sertão semiárido e a zona da mata úmida. Estamos aqui para entrevistar o professor Kelto, que vai falar um pouco sobre a educação de Heliópolis. Kelto, qual foi a primeira escola da cidade? A primeira escola foi a escola rural, onde hoje é a escola Castro Alves. Na época era povoado de Ribeiro do Amparo, e teve esse nome justamente por se tratar da zona rural de Ribeiro do Amparo. E também por atender crianças menos favorecidas. Essa escola foi criada no dia 29 de outubro de 1949, depois passou a ser chamada de Colégio Senescista, e hoje, como eu disse, Escola Castro Alves. Qual foi a primeira professora a trabalhar nessa escola? A primeira professora foi a professora Maria Brasilina, que veio de Salvador, da capital do estado, e foi, portanto, a primeira professora a lecionar nessa escola da zona rural de Ribeiro do Amparo. Qual foi o primeiro sistema educacional público? O primeiro sistema de ensino aqui do município foi a Lei 214, barra 2002, de 2002, que disciplinava a organização do sistema municipal de ensino. E essa lei foi reestruturada através da Lei 1331, de 2009, que é a lei atual que rege o sistema de ensino aqui do município de Heliópolis. A primeira professora a lecionar no município de Heliópolis foi a senhora Maria Brasilina, vinda da capital do estado, em Salvador. Em 29 de outubro de 1949, foi criada a primeira escola do município de Heliópolis, que ficou conhecida por Escola Rural. Recebeu este nome por se tratar de uma zona rural de Ribeiro do Amparo, e seu público ser composto de crianças menos favorecidas daquela comunidade. Depois, passou a ser chamado de Colégio Senecista, e hoje, Escola Castro Alves, que se localiza próximo à saída da cidade de Heliópolis. Nos dias atuais, percebemos que foram criadas muitas escolas, e que se formaram diversos professores da nossa terra, que ensinam na sua própria cidade. Com isso, incentivam os alunos a ter um interesse maior e tentam fazer com que a cidade fique mais desenvolvida. Tudo melhorou sobre a escola, porque eles se interessaram mesmo, porque a escola aqui era tratada demais. Aí o São José nos interessou, aí me foi na Ferturidade de Educação, conseguiu que eu fosse delegada escolar, aí eu deixei ele lecionar, deixei a classe, lá já tinha outras professoras, ele trouxe professora de Fora, ele trouxe professora de Andras, trouxe professora de Paripiranga, trouxe professora de Cipó mesmo para aqui, que tinham duas professoras de Cipó, não ensinavam aqui em Heliópolis, mas ensinavam na Ribeira. Aí ele começou a pegar muitos professores, aqui dentro de Heliópolis mesmo, teve professores de Cicero Dantas, de Andras, de Paripiranga, tinha professores aqui. A professora Maria do Carmo mesmo, não sei se você já ouviu falar, que era esposa do irmão de Alain, de Helena de Catarina, ela era de Andras, e veio lecionar aqui. Tinha professora, não sei o nome dela, tinha professora, que até outro dia não dava por aqui, era professora Marinalva, não sei se vocês ouviu falar, ela dava muito aqui na casa de Doutinho, ela era de Paripiranga, e assim fora, professora, eu esqueço agora, como é que eu digo, eu vou me esquecer, estou esquecendo muita coisa, a professora Lia, que era até uma, ela era Maria Faixão, ela era de Cicero Dantas, que também passou no corpo. Aí quando a senhora foi titulada delegada escolar, a senhora falou que passava nas regiões, né? Era. Essas regiões eram o que, povoados ou eram outras cidades? Não, povoados, povoados, eu só podia ser delegada escolar do município de Ribeira Montalvo, de Ribeira Montalvo. Eu ia pra Boa Hora, eu ia pra Barrocas, ia pra o Riacho, ia pra onde era, que era outro lugar que tinha, que hoje em dia vai mais daqui, é pra Barrocas, e depois do Riacho, não tem um povoado aí, que agora diz que é cidade? Eu não ia para encontrar, rapador. me falto, meu pai do céu, pelo amor de Deus, não inventei mais entrevista. Rastador, eu visitava todas essas escolas. A Gilda, professora do Estado, eu também cheguei aqui como professora do Estado, e tinha professora Laíde de Catarino, irmã de Wilson de Catarino, irmã de Dona Helena, a Laíde que era professora leiga. Então, a Laíde ensinava em uma sala de manhã, eram duas salas, aí já era, não tinha, não era escola residência, era somente duas salas de aula. A Laíde ensinava em uma sala, e Gilda ensinava na outra. E eu, quando cheguei depois, só tinha horário pra minha tarde. Aí eu ensinava a tarde, em uma baixa aula, aí ensinava. Mas tinha falta de tudo, de tudo. E tinha muitos alunos? Muitos alunos. Mas assim, aqui, tinha muitos que moravam aqui mesmo, ou viria das rolas? Bom, logo, logo, quando eu cheguei pra aqui, no ano que eu cheguei pra aqui, só tinha alunos da rua. Só tinha uns alunos daqui da rua. Eu ensinava também segundo, terceiro, quarto ano. Em todas as disciplinas? Em todas as disciplinas, todas, cinco disciplinas. Português, matelática, história, geografia e ciência. E incluir ainda, quando eu vim pra cá, e ainda incluir, educação moral e cívica. Eu achava muito bonito, esta disciplina, de ensinar as crianças a saberem amar a sua escola, ter cuidado com a sua escola, amar o Brasil, respeitar a bandeira, ensinar o hino nacional, porque isso era aula de educação moral e cívica. Eu incluía essa disciplina na minha aula, pra ensinar todos os alunos sobre tudo. e, e, era eu pela manhã, e Gilda, se não, eu à tarde, Gilda e a live pela manhã, como eu já falei, isso aí você corta depois, vê que eu estou repetindo. Aí, assim, a senhora lecionou por quanto tempo, aqui, a cidade? Aqui em Heliópolis, de 65 até, oitenta e, oitenta e, oitenta e, oitenta e, oitenta e, até oitenta e sete, minto, até oitenta e nove. Em oitenta e sete, foi que eu soube que, porque antigamente, as professoras fossem aposentadas, depois de trinta anos de serviço. Quando eu completei trinta anos, foi em, oitenta e, foi em, oitenta e cinco, mas, ou, trinta anos o que, menina? Como? Eu me fornei, ah, eu me fornei em sessenta, comecei a lecionar, em oitenta e cinco, que eu tinha que ser, não, ia ser, aposentada. Mas, não, eu cheguei para aqui, não é isso? Eu vim para cá em 1965. Quando eu cheguei para aqui, a educação aqui era me abarcária, não tinha material, o professor era que se virava, os pais dos alunos, que tinham que dar folha, que dar folhas para fazer os trabalhos, fazer as tarefas das crianças em casa, e até na própria escola. A escola tinha um quadro negro, quadro verde, naquela época também era chamado quadro negro. Agis, era novo, hein? Agis. Agis, e era verde o quadro, e usavam muito o giz. mas era muita, não tinha nada, 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 só o quadro negro, e as carteiras, as primeiras carteiras horríveis, era muito precariedadeira. E qual foi a primeira escola aqui? A primeira escola daqui, se eu não me engano, foi a Castro Alves. Mas a senhora começou a ensinar? Não, quando eu cheguei para aqui, a escola Castro Alves, só tinha uma professora, que era a dona Lili, a irmã de Marluf. A tia de Maria Eugênia, acho que vocês conhecem, Maria Eugênia era a dona Lili, que era professora, e por sinal, naquela época, a escola Castro Alves, era a escola residência. Tinha a sala de aula de um lado, aquela varanda, aquele pátio ali, entre uma sala e outra, e do outro lado, do lado direito, era a casa do professor. Parece-me que era um quarto, uma sala, cozinha, banheiro, tudo do lado de cá, que era chamado escola residência. A professora vinha para aqui, e já morava ali. Não sei se antes da minha chegada aqui, se teve outra professora de fora, que morou ali. Sei que quando eu cheguei, quem morava lá era a dona Lili, ela era a professora leiga, e ela morava com a família lá, e ensinava na sala do lado, na sala de aula de escada, do lado esquerdo. Depois, um tempo foi passando, mas eu, quando eu vim ensinar aqui, eu fui nomeada para a escola Rui Barbosa, que a essa altura já estava funcionando. Não tenho lembranças, foi em 1970 que ela começou a funcionar, sei que quando eu cheguei para aqui, ela já estava funcionando. Quem ensinava lá era a professora Gilda, professora do Estado. Eu também cheguei aqui como professora do Estado, e tinha a professora Laíde de Catarino, irmã de Wilson de Catarino, de Dona Helena, a Laíde que era professora leiga. Então, a Laíde ensinava em uma sala de manhã, eram duas salas, aí já era, não tinha, não era escola residência, era somente duas salas de aula. A Laíde ensinava em uma sala, e já nos vai receber livros, mas eu já tinha mais de cinco anos que traquei livro, que já leceu na Laíde. Então, seu nozinho veio, aí trouxe um bocado de material, e trazia livro para as crianças, tanto livro ótimo, livro de história, vários livros, seu nozinho, eu ia ver. Aí foi melhorando a situação da escola, foi melhorando, seu nozinho me colocou como delegado escolar, daqui, aí eu fiz ser delegado escolar, era para ir morar na Ribeira, porque a sede era na Ribeira. Mas seu nozinho conseguiu que eu ficasse aqui mesmo, morando aqui, agora todo, de 15 em 15 dias, eu tinha que sair. Seu nozinho me dava um carro da prefeitura, para me sair visitando todas as escolas da região. Ele me colocou como delegado escolar, eu que tinha que fiscalizar todas as escolas, que agora era a lei, a lei de lá da secretaria. Porque quando seu nozinho, seu prefeito aqui, tudo melhorou sobre a escola, porque ele se interessou mesmo, porque a escola já era atrasada demais. Aí o seu nozinho se interessou, aí me foi na secretaria de educação, conseguiu que eu fosse delegada escolar, aí eu deixei ele lecionar, deixei a classe, lá já tinha outras professoras, ele trouxe professoras de flores, trouxe professoras de antas, trouxe professoras de paripiranga, trouxe professoras de psicóloga, ele não entra aqui, ele tinha duas professoras de psicóloga, não ensinava aqui em Leopoldo, mas ensinava na ribeira, aí ele começou a pegar muitos professores, aqui dentro de Leopoldo mesmo, ele teve professor de Cicero Dantas, de antas, de paripiranga, tinha professores aqui, a professora Maria do Carmo mesmo, não sei se vocês já ouviram falar, que era esposa do irmão de Alarude, de Helena de Catarina, ela era de antas, veio lecionar aqui, tinha professora, tinha professora, que até outro dia não dava por aqui, era professora Marinalva, não sei se vocês ouviram falar, ela dava muito aqui na casa de Leopoldo, ela era de paripiranga, e assim fora, professora, eu estei isso agora, por isso que eu digo, eu vou me esquecer, estou esquecendo muita coisa, a professora Lia, que era até o nome dela, ela era Maria Faixão, ela era de Cicero Dantas, também passou no português. Aí, quando a senhora foi titulada delegada escolar, a senhora falou que passava nas regiões, né? Essas regiões eram o quê? Povoados ou eram outras cidades? Não, povoados, povoados, eu só podia ser delegada, escolar do município de Ribeira do Amparo, de Ribeira do Amparo. Eu ia para Boa Hora, eu ia para Barrocas, ia para o Riacho, ia para... Chegou aqui, eu já estava com 27 anos de lecionado, então aí pedi minha aposentadoria em 1988, e minha aposentadoria estava em maio de 89, onde eu lecionei pelo Estado quase 28 anos. Ah, então a senhora começou com o Barbosa, depois que lecionei? Quase 27 não, 27 anos, porque eu fui, eu comecei a lecionar lá em Salvador, eu comecei a lecionar pelo Estado lá em Salvador em 62, e transferi para aqui em 65. Aí me aposentei em 89, então em 82, eu completei 20 anos de magistério, em 82. Aí só fui me aposentar em 89, quer dizer que já tinha 27 anos de ir trabalhando. Era para me aposentar com o Gensinho, mas quando a lei foi chegar, que chegou ao conhecimento aqui, da região, aí já tinha, eu já fui me ensinada há mais dois anos, mas minha aposentadoria também, não demorou na academia. E assim, a senhora teve muitos colegas na escola de professores, tinha diretores, tinha... Bom, na minha época não, na minha época só tinha delegada escolar, que ela morava em Sipó, em Sipó. Quando eu vim para aqui, quando eu fui transferida para aqui, que lá em Salvador, me enviaram para cá para tomar posse aqui, eu tive que passar primeiro em Sipó, para tomar posse da escola, que eu vinha lecionar aqui na escola de Barbosa, porque aqui não tinha nada, só eram as professoras e pronto. não tinha diretora, não tinha inspetor, não tinha delegada escolar por aqui, só tinha lá na Ribeiro, ou, me ficou, era doutora, ou era professora, e tá tudo bem lembrado, ela esqueceu agora. Ela que era a nossa delegada escolar. E tinha uma merenda na escola? Nada, não tinha nada, não tinha material escolar com tomar merenda, merenda, a única coisa, os giz, éramos nós que comprávamos, porque só tinha um quadro, um quadro nutricional muito grande, muito bonito, mas os giz, éramos nós que comprávamos. Aí a gente falava, quando o senhor nozinho passou a ser prefeito, agora aí sim, porque quando eu cheguei para aqui, não era o senhor nozinho prefeito, o prefeito era lá da Ribeira, porque ele estava se lixando com a miocca, mas não tinha nada assim. Agora, quando o senhor nozinho passou a ser prefeito daqui, aí sim, ele começou a se interessar. O São Pedro de Heliópolis é uma festa que virou tradição, e é também um dos principais eventos da nossa região. Um dos primeiros cantores famosos a vir para Heliópolis, foi Luiz Gonzaga, no ano de 1988. Heliópolis também tem diversos cantores, o mais famoso foi Versinho, que infelizmente já faleceu, mas todos os anos faz uma homenagem a esse grande cantor, que se chama Um Versinho Só. Na atualidade, temos outros cantores, como Edson Lins, Gilberto Namuita, Gabi Santos, e temos também Adel Eugênio, que tem alguns CDs gravados, e fazem diversos eventos na nossa região. Por exemplo, eventos particulares, voz de violão, coral da igreja, e casamentos. Por ser uma região Nordeste, o ritmo predominante é o forró, mas também temos diversos ritmos e estilos musicais, por exemplo, funk, sertanejo, universitário, axé, pagode, dentre outros. Heliópolis foi emancipado em 11 de abril de 1985. O primeiro prefeito da cidade foi José Emílio Tavares de Almeida Santos, conhecido por Zé do Sertão. Logo no início, Heliópolis enfrentou muitas dificuldades em relação às verbas públicas e construção de obras. Em seguida, Arualdo Barbosa foi prefeito por duas vezes no município. E no ano de 2004, Zé do Sertão reassumiu, votou a ser prefeito de Heliópolis, que na eleição seguinte foi a vez de Walter Almeida Rosário, conhecido por Valtinho, que em 2012 perdeu as eleições para Ildefonso Andrade Fonseca, o Ildinho, atual prefeito, que acabou de se reeleger agora em 2016. Eitsunuz decidiu fazer few 형itários em história, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL